Se você é fã de jogos de sobrevivência, você deve estar namorando um joguinho lindo chamado Winter Survival, correto? Ou, ao menos, você sabe da existência dele. Pois bem, hoje eu venho aqui contar pra você o que eu achei do game. Então, só bora... Se inscreve no canal, deixa o like e só bora partir pro vídeo. Primeiramente, não defendendo o game aqui, mas eu gostaria de lembrar que ele tá em fase beta e que, obviamente, correções e mais correções serão necessárias. Ele está à venda na Steam por R$ 55,00, foi desenvolvido e publicado pela Drago Entertainment. O game tem uma demo caso você queira conferir também, ok? Como eu já disse, ele se trata de um jogo de sobrevivência com a temática em climas frios. É legendado em PT-BR, o jogo nos traz um modo história bem básico, onde eu diria que é só pra aprender as mecânicas do jogo mesmo. E um outro modo de sobrevivência que nós estamos acostumados. É aquele modo que você é atacado lá e se vira, sobrevive. Porém, embora seja interessante a premissa do jogo e a temática, um jogo de sobrevivência tem que dar aquela sensação de imersão, como se nós estivéssemos mesmo passando por aquela situação. Mas eu creio que não seja isso que aconteça aqui, não apenas pelos bugs, que são muitos. Em 20 minutos de gameplay, eu fui forçado a reiniciar o jogo umas 3 vezes, porque ele não me permitia continuar. Uma ação específica tinha bugado. Um pequeno exemplo pra vocês. Chega numa hora que a gente precisa montar uma fogueira em uma caverna, né? Eu criei a fogueira e tentei botar a danada no chão. Fica aquela parte vermelha brilhando, falando que eu não consigo colocar. Então eu reiniciei o jogo, eu criei de novo a caralha da fogueira, e ela foi no mesmo lugar que tava dizendo que eu não poderia antes, tá ligado? Mas não é apenas isso, tem mais a ver com a limitação das nossas ações. Em um jogo modo sobrevivência, teoricamente, nós somos livres pra criarmos a nossa história, correto? Se eu quero subir por cima daquela montanha, ao invés de dar a volta pra passar por ela, eu vou por cima da montanha. Aqui eu não consigo nem pular uma cerca que bate na cintura do meu personagem, tá ligado? Ou seja, é extremamente scriptado. Isso pra mim é um ponto muito negativo. Já quanto as mecânicas de achar água, se manter hidratado, manter o corpo aquecido, as suas roupas secas, já que se você molhar elas, as danadas começam a congelar, tá ligado? Isso tudo é muito legal, mas não salva uma gameplay desinteressante, tá ligado? Pra piorar, o jogo é muito mal otimizado. É tipo aquele 171 da vida, tá ligado? No meu PC, com tudo no Ultra, o jogo parece um jogo de Play 3 e roda a uma taxa absurdamente baixa. Eu acho que os desenvolvedores têm um longo caminho pra percorrer ainda. No estágio atual do jogo, eu dou uma nota 4 de 10. Quem sabe, num futuro, eles não melhorem e virem o No Man's Sky da vida aí, né? Vai que... Mas bom, meus queridos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever se não for inscrito. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Falou!